A Amália dizem que a temos todos na voz, na alma, teremos com certeza, como mostra a nossa Vanessa Silva. Mariquinhas, mas está tudo tão grande, não vi a nenhum lado, estas janelas que tinham tabuinhas, do rosto ao telhado, não vi nada, 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 que foi assim, mariquinhas, e há um vidro pegado e azulado, onde vi as tabuinhas. Entrei onde era a sala, agora está, a secretária, um sujeito que é lingrinhas, mas não vi coxas com barra, nem viola, nem guitarra, nem expressa, nada esportivas das vizinhas, o tempo travou a garra na alma daquela casa, onde às vezes fez carros servinhas, E há um vidro pegado e azulado, onde vi as tabuinhas. Para terei feito da casa o que fizeram, melhor que for que a mandassem para as alminhas, pois para a casa de Pinheiro, o que foi viver de amor, a ideia que não cabe cá nas minhas, Recordações do calor e das saudades do rosto, que eu vou procurar esquecer. Numas ginginhas, pois dar temperador é o melhor, já dizia a mariquinhas, pois dar temperador é o melhor, já dizia a mariquinhas. Ora, muito obrigada à nossa Vanessa.